O governo do estado do Acre, através da Secretaria de Turismo e Lazeracetur, comemorou em Rio Branco o Dia Mundial do Turismo. E o tema de 2011 é o turismo e a aproximação das culturas, fazendo referência ao encontro entre as diversidades dos povos através das viagens. Então, confere a festa. O turismo é um setor que passa pela maior definição de importância no planeta. Não é diferente no Acre, portanto, para falar sobre turismo, o Dia Mundial do Turismo, que hoje é comemorado, 31 anos desse dia, eu falo com a secretária Ilmara Lima. Eu acho que nós podemos dizer que esse momento, que o turismo é a aproximação das culturas, o Acre tem tudo a ver. Da cultura, com certeza. Principalmente hoje, nesse dia que comemora-se o Dia Mundial do Turismo, é um momento que nos deixa muito felizes, principalmente por termos aqui no Acre pessoas que acreditam e que estão envolvidas para desenvolver realmente o turismo no estado do Acre. Esse momento aqui é muito especial, em função de quê? Nós estamos aqui com as pessoas que realmente fazem acontecer o turismo. E hoje nós vamos estar assinando um termo de cooperação técnica com o SEBRAE, com a Federação da Indústria, com o Comércio, em prol da qualificação dos nossos serviços turísticos no estado. Então, é um momento muito especial. Além disso, é uma data também aonde é comemorado o Dia do Profissional, que para nós tem uma grande importância, que é o turismólogo. Então, a ele, todo o nosso carinho e respeito. O Dia Mundial do Turismo é festejado há 31 anos. Este ano é ainda mais relevante, porque é a união das culturas que o Acre tem vivido muito bem, que está em voga. Neste dia especial, SEBRAE, FIAC e FECOMERCIO assinam um termo muito importante de cooperação na qualificação do setor turístico acriano. E, claro, que o SEBRAE é parceiríssimo do povo acriano e tem muito para oferecer para essa mão de obra. Não é isso, presidente? Mila, exatamente. O turista não retorna ao local que ele não foi bem tratado. Então, é importantíssima a qualificação do profissional de turismo, a qualificação de todos os envolvidos na cadeia, não só os trabalhadores e os serviços de pousada, de hotéis, de rotas turísticas e tudo isso, mas também a infraestrutura das cidades, com referência ao taxista, ao mototaxista, a toda a estrutura que vai fazer o serviço do turismo refletir numa imagem positiva do ambiente. E isso o SEBRAE tem feito, temos vários projetos turísticos, inclusive na identificação dessas rotas que hoje estão acontecendo com tanta intensidade no estado. Mas o SEBRAE também tem outras novidades, e novidades muito importantes, e é o superintendente que fala para a gente. Mila, o SEBRAE tem a possibilidade de atender aquelas empresas ou aqueles microempresários que têm a necessidade de consultorias específicas no seu negócio. O SEBRAE tem a possibilidade de atender a essas consultorias pagando 90% do custo dessas consultorias e o empresário, então, assumindo somente 10% desse serviço. O resultado é um extrato, uma fotografia real do comércio, do serviço, do empreendimento desse empreendedor e as soluções adequadas ao problema que ele está enfrentando. Representando o sistema Fé Comércio, ela, que é uma simpática empreendedora deste nosso estado maravilhoso, que está na hora de conhecer todos, inclusive os acreanos. E para que esta realidade de beleza do Acre, que poucos de nós conhecemos, a Irlete sabe disso, o SENAC, através do Fé Comércio, obviamente, entra na qualificação, nessa tríade de sucesso que o governo do estado do Acre tem como parceiro, não é isso, Irlete? Com certeza, o SENAC está aí nessa parceria com a Secretaria de Turismo para qualificar o pessoal do Acre de Serviços, até porque o turismo passa por isso aí, pelo bom atendimento ao nosso público. É claro que no turismo a gastronomia influencia muito. É por isso que nesta noite de turismo, alguns restaurantes se reuniram e vão estar representando as saborosas iguarias acrianas através dos pratos que serão servidos aqui. E o restaurante O Passo, eu estou aqui com a Sibeli Calil, trouxe para a gente, ela vai dizer? A gente está colocando aqui para degustação um purê crocante e um peixe gratinado. Você encontra toda essa delícia no restaurante O Passo todos os dias? Com certeza, faz parte lá do nosso self-service. Risoto de pato, essa é uma invenção legitimamente acriana e do Afa Bistrô, dessa cabecinha maravilhosa, junto com a Sibeli, juntas elas fazem coisas impressionantes. Nessa noite que tem tudo a ver com a gastronomia do Acre, essa noite de turismo, nada melhor do que oferecer pratos tão especiais, né? É, pratos regionais. A gente tentou trazer as nossas riquezas aqui para esse dia, o Dia Mundial do Turismo. Falar em gastronomia acriana e não falar do restaurante japonês Shirakawa, que tem um toque acriano, amazônico único, é mesmo que não falar sobre a nossa gastronomia. Melanita Kashima, o que você vai servir para a gente? Pois é, então é um prato também bem combinado. É um arroz com camarão seco, pimentas doces, que são daqui, e gengibre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho